Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Quero convidar você para assistir o meu último vídeo onde eu falei sobre os Vikings e sobre o seriado do History Channel. O vídeo ficou muito interessante. Para assistir, basta clicar no link que está aparecendo aqui em cima. Beleza? Só clicar aqui em cima. Todo mundo está acompanhando a tensão lá na crise da Península Coreana. Se você acompanha o canal pelo menos há mais ou menos um mês, com certeza você viu que eu postei vários vídeos falando sobre essa crise. Se você assistiu todos os vídeos onde eu falei sobre a questão da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, com certeza você tem uma opinião bem informada sobre o assunto. Mas ainda fica muitas perguntas no ar. Será que vale a pena para a China bater de frente com os Estados Unidos por causa da Coreia do Norte? Será que vale a pena para a China enfrentar as sanções econômicas por causa da Coreia do Norte? Será que vale a pena para a China entrar em guerra contra os Estados Unidos por causa de um ditador que quer dar início à proliferação nuclear lá na região asiática? Várias perguntas ficam no ar. E hoje vamos falar um pouco sobre qual a importância da Coreia do Norte para a China. Isso com certeza vai clarear muito a sua mente, porque o tempo todo você fica falando, você fica escutando a China se envolvendo nessa questão toda. E provavelmente você deve ter se perguntado em algum momento por que a Coreia do Norte é tão importante para a China. Hoje eu vou responder sua pergunta. Você sabia que antes da Segunda Guerra Mundial, a Coreia era apenas um território unificado? Era apenas um povo. Eram todos irmãos, filhos de uma única pátria. Em 1910, o Japão anexou o território coreano e intitulou como uma província. Muita gente acha que o Japão é apenas uma vítima por causa das bombas nucleares. Mas muitos esquecem que o Japão escolheu um lado. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o Japão ficou ao lado do eixo e começou suas campanhas expansionistas lá no leste asiático. Matando muitos também. Não demorou muito, os japoneses foram lá e atacaram os Estados Unidos, onde 70% da população era a favor da neutralidade norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Então dá pra ver que tem muita coisa pra ressaltar envolvendo a Segunda Guerra Mundial. Nem tudo é como você aprende na escola e isso é perigoso, pois forma opiniões erradas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética assumiram a administração do território coreano, dividindo em norte e sul. Pouco tempo depois, a Guerra da Coréia estourou. Aí tínhamos a Coréia do Norte, influenciada pela China e pela União Soviética, e tínhamos a Coréia do Sul, influenciada pelos Estados Unidos. Depois de três anos de matança, finalmente o cessar-fogo foi declarado e até hoje não existe um acordo de paz oficial. Mas por que a Coréia do Norte é tão importante pra gigante China? É aí que tá. A Guerra Fria acabou, mas ainda existe muito interesse político, econômico, lá no território coreano. Os analistas consideram a Coréia do Norte como um país tampão, que impede que a China tenha fronteira direta com o país influenciado pelos Estados Unidos. Basta você pensar comigo. Na Coréia do Sul, tem quase 30 mil soldados norte-americanos. Lá no Japão também tem mais uma porrada de soldados norte-americanos. Não seria nada interessante para os interesses chineses a presença dos Estados Unidos na Coréia do Norte. Todo mundo viu que a China foi contra o programa nuclear da Coréia do Norte. Todo mundo viu que o governo chinês foi a favor de várias sanções contra o governo de Kim Jong-un. Sabe qual é a maior preocupação da China, além da presença de vários soldados norte-americanos em todo o território coreano? É a proliferação nuclear no leste da Ásia. É o medo de que países como Japão, Taiwan e Coreia do Sul iniciem também programas nucleares. Eu achei uma coisa muito interessante que o governo chinês falou esses dias. O presidente da China explicou para Kim Jong-un que o problema da comunidade internacional não era com a forma que ele governa o seu país, e sim com o programa nuclear que vai contra todas as leis internacionais. Então, até aqui, a gente consegue perceber que a China está evitando o máximo uma guerra lá na Península Coreana. A gente consegue perceber que a China não quer ter que escolher entre Kim Jong-un e a comunidade internacional. Por isso que a paz na Península Coreana é tão essencial para a China. O reitor associado da Universidade de Xangai, Chen Dingley, falou que a China vê a Coreia do Norte mais como um risco do que como um aliado. Também comercialmente falando, a única que ganha nessa parceria é a Coreia do Norte. Como que a Coreia do Norte, que é um país desse tamanhinho, que tem um PIB desse tamanhinho, vai ser útil para a economia da China? Me diz como. Se você souber como, você pode me explicar aqui embaixo nos comentários. O único motivo desse interesse todo da China pela Coreia do Norte é a questão territorial e a influência na Península Coreana. Mas, e se a Coreia do Norte perdesse todo o apoio do governo chinês? Como que as coisas ficariam? Uma pesquisa realizada pela BBC em 2014 revelou que 20% da população chinesa considera positiva a influência norte-coreana, enquanto 46% considera negativa. A China é responsável por 90% do combustível que é enviado para a Coreia do Norte. 56% dos produtos importados para a Coreia do Norte vem da China. E é para a China que vão 46% dos produtos exportados da Coreia do Norte. Fora os milhões em subsídios que o governo chinês envia para o governo norte-coreano. Resumindo, a Coreia do Norte não duraria um ano sem o apoio da China. É por isso que o governo americano pede tanto que a China se posicione de uma forma mais concreta em relação à crise que envolve a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Agora, tendo todas essas informações como base, você acha que a China atacaria os Estados Unidos para defender a Coreia do Norte? Você acha que o governo chinês enfrentaria sanções econômicas por causa do governo norte-coreano? Você acha que vale a pena colocar a mão no fogo na hora do Vamos Ver por causa de um ditador paranoico? Você acha mesmo que vale matar milhões em uma guerra por causa de apenas um ditador? Não é mais fácil misteriosamente causar a morte dele? Enfim, cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação. Deixa aqui embaixo qual é o seu ponto de vista, que é muito bem-vindo aqui no canal. Galera, por hoje é só. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Valeu, galera! Eu vou atésidee, hein? Valeu, truly... Valeu, funnel negativo, mindfulness e pastoringa dunhão.